Fica calmo, tudo vai passar Então deixa Deus agir Deixa Ele trabalhar E tudo que hoje machucar Vai ter história, vai dar comunidade Então deixa Ele agir Ele quer te ensinar que essa fase é só por um momento A vitória está chegando pra tua vida hoje A sua história não é acabada